Ela é capaz de revistar um jogo no ar dos homens Com os seus empinados de siliconada Ela já fez plástica Ela faz ginástica Ela faz dieta, ela cortou na peça Ela ficou forte, ela chega Ela é etangênica Ela é etangênica Ela é etangênica Ela foi modificada Ela ficou fantástica Ela é etangênica Ela é etangênica As cantorinhas voltaram E eu também voltei Voltar no velho rio As cantorinhas Quilom e Quileia Procura de amor Manece volta pra casa Perida da cidade A porta pra casa Bateando suas lágrimas Quilom As cantorinhas Quilom e Quileia Quilom e Quileia Procura de amor Às vezes volta pra casa Perida machucada A porta pra casa Bateando suas águas Do grande dor E para a altura Eu parto chorando Mas vou tudo em mim Às vezes volta A porta pra casa Perida machucada A porta pra casa Bateando suas águas Do grande dor A porta pra casa Primeira vez Quem foi que me cuidou Imagine vocês Duas enfermerias Diferentes Além de me cuidar Me dava muito amor Uma veio de noite Outra pela manhã Às vezes na tarde Eu dizia Uma trocou a cama E a minha roupa Outra lava sopia É na minha boca Ai que irmão Com a larga Cuidou de mim Ai que irmão Você acorda do assim Não sei o que fazer Não sei o que fazer Pra ganhar tanto carinho Eu te vi que agradecer Eu sou só você Não sei o que fazer Não sei o que fazer Não sei o que vou fazer Não sei mas Não Não sei o que fazer Amém. 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 Canta a bola ali. Amém. Eu não quero mais te ver Você vai me percorrer Vai embora O meu sonho de amor Quando você matou E agora pede pra ficar Hoje o amor Já perdi, não quero mais saber de ti Agora é sua vez Só pressionar Agora vai E você falha mais a boca Se você lembrou Não quero mais você Não quero mais você Você vai me extrair Chorei E sei que em muita coisa Você chorou também Amor igual eu não sou Você não tem O que passa eu não vou Na página virada Vamos a ti Ali, vai aqui Te vai me cantar Vai aqui Sim, vai Para, gente Amor igual eu não sou